Cadê meu equipamento de visão noturna? Ah, se você quiser, eu tô com o meu aqui. Eu tô patrulhando com o Jake McMahon. São umas duas e meia da manhã. A gente tá saindo assim cedo pra ver os barcos de pescar linguado. Eles saem à noite, a essa hora. A gente veio aqui uma vez, no dia de ação de graças, achando que tinha alguém pescando. Mas em novembro, não pode pescar linguado. E a Chelsea tava grávida do nosso primogênito. Ele nasceu uns 10, 15 dias depois. Eu me lembro de estar ali com ela, com os nossos binóculos. Não acredito que ela trabalhou até o fim da gravidez. Pois é, cara. Ela é durona. O Ben Bailey trabalha aqui há muitos anos. Ele é tipo veterano dessa região, então eu aprendo muito com ele. Eu sei que vocês sabem o que estão fazendo a maior parte do tempo, mas a gente só tá aqui como facilitador, é isso? Facilitador. Boa essa palavra. Tá mais pra babá. Com a esperteza. Não, cara. Bom, como eu falei, quando eu saí, eu era o único do meu condado. A gente aprende no percurso e eu tô aqui pra te mostrar umas coisinhas que ajudam. Coisas que pra muitos levam anos pra cair a ficha. Nossa, tá cheio de trailer aqui. Tem um monte de gente. Tem um cara ali. É. Tem aquele barco, aquele barco ali. Beleza, vamos lá. Polícia ambiental, tudo bem com vocês? Bem, o senhor. Muito bem. Vocês têm peixe a bordo? Temos, sim. Eu vou dar uma conferida. Com licença. Quantos vocês têm? Tem noite. Esses aqui, de onde vêm esses filés? Como é? Os filés são os peixes que vocês pescaram hoje? É. Essa noite? Quer dizer, ontem, eu acho. Passou da meia-noite, então... Aham, tá. Eles foram pescados ontem e depois a gente quis sair de novo. Entendi. A que hora vocês limparam os peixes? Ah, a gente voltou pro Pia, umas três e meia. Tá bom. E aí vocês saíram de novo? Isso. Ok. É, a gente tem bastante gelo, então eu não vi razão pra deixar eles em outro lugar. Não podem transportar filés em vias navegáveis. É infração. Não pode ter peixe sem cabeça ou sem cauda a bordo. Poxa, você acha que seria melhor eu deixar o cooler na caminhonete aberta pra, tipo, alguém levar embora? Você sabe quanto custa? É a lei, meu amigo. Não pode ter peixe sem cabeça ou sem cauda a bordo, porque eu não tô dizendo o que vocês fizeram, mas tem gente que fileta os peixes e esconde o fileta vermelho. Eu concordo. Você foi honesto mostrando pra gente. E isso é ótimo, mas não dá pra saber que peixe é, qual era o tamanho deles, quantos vocês pescaram, não dá pra saber isso. Dá, dá pra contar cada filé. Bom, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Sim, senhor. Pode falar. Vocês são quatro. Daria pra dar uma multa por cada peixe ou então... Bom, hoje a gente só vai dar duas. O resto vamos dar advertências, tá bom? Podiam levar muitas multas. A gente tá aliviando pra vocês, dando só duas multas, tá bom? Legal. Agora uma pra cada um. Não. Quem vai levar? Eu fico com uma. Um dos irmãos leva uma. O Jason é o seu pai, então você leva. Então com os seus documentos e as licenças... Ignorar a lei não é desculpa. Mas a gente tem discernimento. O que pesou na minha decisão foi a honestidade e a cooperação deles. Então, em vez de marretar todo mundo, multar todos os barcos... Eu achei que algumas advertências iam resolver. Tá legal. Vocês são de Louisiana? Somos sim. Qual cidade? Alexandria. Eu sou de Bossier City. É mesmo? Mesmo assim vai me dar uma multa. Tá. Bom, aqui tem todas as informações, tá? Posse de peixe sem cabeça, nem cauda, tá? É a notificação. Não é admissão de culpa. Só diz que você vai contratar o juiz, tá legal? Só assinar. Vocês me acumam, cada encrenca, hein? Eu não fiz nada, meninos de Louisiana. De Louisiana. Normalmente a gente confisca os peixes. Vocês estão em terra, podem ficar com eles. Legal. Muito obrigado. Ai, muito obrigada. Vocês têm mais alguma dúvida pra isso ou não se repetir? Não vai se repetir nunca mais. Se eu sair de novo, os meus peixes vão ficar. Porque a gente tá acampando logo ali, então... Mas obrigado pela compreensão. Toca aqui, vai. Não foram os piores que eu encontrei. É, prazer conhecer você. Nossa. Vocês se cuidem, hein? Foi muito bom, cara. Você é muito bom de conversa, deixar eles à vontade. Eles não ficam bravos nem nada. É uma coisa que eu tenho que aprender. Cara, no fim das contas, você tem um trabalho pra fazer. E pra que esquentar mais? É? Eu não tô vendo nenhum veículo aqui que chame a atenção. Então a gente vai ficar só andando de um lado pro outro. Vamos ver aquele outro barco pra ver se algum veículo chama a atenção. Vou encostar no estacionamento. Tem uma caminhonete ali. É, um barco de pescar linguado. Ainda não viram a gente. Vamos encostar. Não tem ninguém na caminhonete. Mais um. Os dois são perto do barco. Vamos chegar rápido e... Olha. Olha só a mesa de limpar peixe. Eles estão filetando. Estão filetando. Ter filé em terra é permitido, mas é importante procurar chegar neles o mais rápido possível. Polícia ambiental, tudo bem? Depois que eles jogam as carcaças na água, a gente não vê o tamanho do peixe e metade das vezes nem que tipo de peixe é. Polícia ambiental, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, eu tô bem. Ainda não limparam os linguados? É, já limpamos alguns. É importante verificar os pescadores à noite e não só de dia. Pra saberem que a gente tá na área, saberem que pode haver fiscalização e assim vão fazer tudo direito. Todos pescaram, né? Você é o guia? Sim, senhor. Tá bom. Deixa eu ver a licença de guia e a gente quer ver a licença de todo mundo aqui, tá? Mostra pra ele. Tá bom. Quantos linguados vocês pescaram hoje? Aqui, amigo. 25 no total. 25 no total. Segura aí que eu vou buscar a caminhonete. Tá bom. Eles já filetaram alguns. O que a gente encontrou foi uma excursão guiada de pesca de linguado. Eles pescaram miraguaia, sargo de dente e também linguado. E eles já estavam limpando. A gente vai medir alguns linguados, mas... Bom, eu não tô dizendo que houve infração, mas normalmente eles filetam os menores primeiro. Então a gente vai ver o que é que dá pra ver. A que horas vocês saíram hoje? Nós saímos às oito. Ok, obrigado, cara. Obrigado. Já limparam linguados? Já, já limpamos sim. Eles estão bem ali na caixa. Os pequenos? O tamanho mínimo pra essa espécie é de 38 centímetros. O motivo de não se manter peixes menores é a gente poder dar a eles tempo pra crescerem e se reproduzirem. Assim vamos ter cada vez mais e mais peixes. Tá tudo em ordem? Tá, tá sim. A gente faz o possível pra deixar aqui tudo em ordem. Ok. Você viu a licença de guia dele? Sim, tá tudo certo. Ótimo. Boa noite, pessoal. Valeu, valeu. Boa noite. Se cuidem. Os caras estão legais. O policial ambiental sai pra patrulhar onde tem boas caçadas, boas pescarias, inclusive noturnas. Assim a gente faz mais contatos e procura garantir que as pessoas cumpram a lei. O policial ambiental sai pra patrulhar onde tem boas caçadas e procura garantir que as pessoas cumpram a lei.